Escolher um estilo de decoração dentre diversas opções pode ser um desafio. E para te ajudar nessa tarefa, você pode contar com um escritório de arquitetura que vai te orientar e desenvolver um projeto de acordo com o estilo que você imaginou para o seu ambiente. Nesse vídeo, a gente vai apresentar para vocês alguns dos principais estilos de decoração para ajudar vocês nessa escolha. Ah, só uma coisinha antes da gente começar. A gente fez uma pesquisa bem grande para trazer essas informações para vocês e para organizar essas informações. Então, acho que só por causa disso, a gente já merece seu like, né? Quando você escolhe e se identifica com o estilo favorito, fica muito mais fácil para você buscar referências em sites como o Pinterest ou o House. Desse jeito, você consegue criar um repertório de informações, estilos e gostos para conversar com a sua família e com o seu arquiteto. Ter alguns estilos como orientadores para o seu ambiente vai fazer com que ele fique mais harmonioso, mais organizado, te acolha melhor e até mesmo seja mais confortável. Tudo isso vai melhorar a sua qualidade de vida. São vários fatores que caracterizam o estilo de decoração. Entre eles, a gente pode citar os materiais, o nível de detalhe desses elementos, por exemplo, um sofá mais clean ou muito mais trabalhado, os móveis, os tecidos que você vai utilizar, a proporção desses elementos e até a quantidade deles no meio da sua sala. E a gente tem duas observações antes de seguir para os estilos. A primeira observação é que é inviável a gente trazer aqui em um vídeo ou em dois vídeos todos os estilos de decoração que existem. Outro ponto é que é muito difícil no nosso mundo caótico a gente separar e colocar cada estilo nas suas caixinhas. Então, para deixar mais didático, a gente vai falar de alguns principais aqui. Então, vamos aos estilos. O primeiro estilo de decoração é o estilo clássico. Esse estilo tem referências em designs mais marcantes de épocas antigas. Sendo caracterizado pela riqueza de detalhes e curvas elegantes, aqui aparecem itens em madeiras nobres entalhadas, mármores, grandes espelhos, veludos, estofados com capitonê, pastéis de... Papéis de parede, forros bastante trabalhados e lustres. Outros itens típicos do estilo clássico são poltronas, cadeiras medalhão, recamiés, itens de referência francesas e peças com estilo chippendale. Para deixar o ambiente ainda mais rico, você pode explorar o contraste entre uma base neutra e objetos com cores marcantes. Um derivado do clássico, mas com menos detalhes, poderia ser o estilo glam. O estilo glam é marcado por elementos glamourosos, elegantes e luxuosos, como veludo, seda, lustres imponentes, cristais, móveis espelhados, além de metais em destaque. Podendo ser dourado, prateado ou cobre. Cores marcantes são ótimas para trazer personalidade ao ambiente glam. Para isso, utilize roxo, vinho, verde musgo e azul marinho. Outros estilos de decoração que se aproximam do estilo clássico que a gente pode citar aqui são... Barroco, rococó e ar no voo. A natureza, tudo mais, pura beleza de ar. O estilo 2 é o estilo colonial. A fórmula do estilo colonial é composta por tradição, familiaridade e uma pitada rústica. Esse estilo é uma mistura entre estrangeiros e nativos, gerando um encontro entre itens artesanais e artigos sofisticados. Isso resulta em uma decoração cheia de significado. Os elementos mais presentes aqui são a madeira envelhecida, tons terrosos e sóbrios, tapetes pesados, cadeiras aconchegantes, cama com docel, obras de arte e artigos artesanais. Um derivado do estilo colonial, mas de uma forma mais leve, poderia ser o estilo country. O estilo country é um dos estilos mais utilizados na decoração nas casas de campo. Mas esse estilo também pode ser explorado por quem mora em metrópoles e quer trazer o aconchego para os seus ambientes. Os elementos utilizados podem ser madeira rústica, canto alemão, móveis de fazenda, xadrez, fogão a lenha, florais e estofados de couro. Tudo que lembra fazenda ou campo é muito bem-vindo para esse estilo de decoração. O terceiro estilo é o estilo rústico. O queridinho, quando a gente quer criar um ambiente mais acolhedor, ele traz referência das fazendas antigas, criando uma atmosfera muito familiar e aconchegante. Os principais elementos dele são tijolos aparentes, paredes de pedra e balcões de pedra, além de muita madeira crua ou desgastada com o tempo. A madeira pode ser utilizada no piso, nos móveis e no teto, tudo ao mesmo tempo. Apesar de ser um estilo que combina bastante com o clima de inverno, ele também pode funcionar perfeitamente em locais tropicais, através da mistura com outras estéticas, como a moderna, que deixa o ambiente mais arejado. Enquanto nos estilos de fazenda e colonial parece ter uma maior espontaneidade ou naturalidade, o estilo rústico se diferencia por um certo exagero nesse resgate de materiais antigos e pela força dos elementos utilizados. Outra grande diferença é que no estilo rústico aparecem menos detalhes. O quarto estilo é o estilo escandinavo. Normalmente, quando o pessoal quer falar de um estilo clean, eles estão querendo, na verdade, se referir ao estilo escandinavo. Ele faz referência aos países nórdicos e logo você consegue perceber a influência que o rigoroso inverno europeu tem nesse estilo, que faz com que a gente precise encher o ambiente com peças aconchegantes e calorosas. Esses ambientes são marcados por uma base minimalista e linhas simples. Aparecem muita madeira, geralmente em tons claros e também materiais feopudos. Os tons são neutros, como gelo, branco, bege, cinza. Um segredo para a decoração escandinava é dar ênfase para a luz do sol, gerando uma sensação de aconchego e calor para o ambiente. Mas cuidado que a gente está no Brasil, não na Noruega. Está com calor. Seguindo com esses estilos mais fofos vindos do clima europeu, a gente tem o quinto estilo, que é o estilo provençal. Como seu próprio nome indica, a decoração provençal surgiu na região de Provença, na França. Essa é uma localização marcada por montanhas, mares azuis e campos de lavanda. Toda essa inspiração gerou um estilo que preza pela atmosfera bucólica, onde aparecem móveis desgastados ou com acabamento em pátina, simulando a ação do tempo, além de elementos delicados e românticos. Para enfatizar o ar romântico de estilo provençal, flores também estão presentes. O que chamamos de decoração romântica é muito semelhante à decoração provençal e é marcada pela sutileza, com cores suaves e tons pastéis. Os materiais são delicados, como renda, voal e tule. O resultado é um visual leve, ideal para quem enxerga a casa como um verdadeiro refúgio de descanso. Aqui as flores também são protagonistas, seja de forma literal, também com destaque para os vasos, seja através de estampas. Bem pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai dividir esses 10 estilos em duas partes. Então essa foi a primeira parte e a próxima a gente vai lançar na quarta-feira. Então não se esquece de se inscrever no canal para você não perder a próxima parte, tá bem? E não se esquece de deixar o like aqui embaixo. Então, até a próxima!